Oi, estou fazendo esse vídeo para comentar sobre a atividade 5C do curso de planejamento líquido. A atividade propõe a análise dos custos e prazos do projeto. Vocês estão vendo aqui a linha de base CPM do projeto. A data de conclusão está como 25 do 8, é um projeto de duração de 5 dias e um custo em torno de R$ 390 mil. É interessante pontuar que nesse projeto foi modelado um calendário bem específico. Então, considera horas de trabalho de segunda a sábado, das 5h às 23h, e como hora extra, o período de 5h às 8h e das 18h às 23h. Esse calendário foi proposto para ver qual seria o impacto no projeto. Esse aqui já é o resultado da primeira simulação realizada. A data de conclusão do projeto passou para o dia 3 de setembro, um aumento de 7 discos, comparando com a linha de base. E a duração do projeto passou de 96h para 232. O custo do projeto aqui da obra ficou da ordem de R$ 395 mil, um aumento de cerca de R$ 5 mil, comparado à linha de base. Não foi apresentada mudança no custo da etapa de planejamento ao longo das simulações e nem da etapa de encerramento e controle. Em contrapartida, a etapa de monitoramento e controle aqui do projeto já apresenta um aumento significativo, na ordem de R$ 10 mil, em comparação com a linha de base. E teve uma diminuição de cerca de R$ 5 mil na etapa de produção do projeto. A outra simulação que foi realizada foi considerando as restrições de recursos. A primeira considera a restrição dos recursos de engenheiro civil, elétrico e mecânico, para ver qual o impacto no cronograma do projeto. O prazo do projeto não mudou, manteve-se a data do dia 3 de setembro e o custo já teve um aumento. Pequeno, mas teve um leve aumento. Continua da ordem de R$ 395 mil. Em seguida, adicionei mais dois recursos como limitadores, que foi o supervisor e o fiscal de obra, e fiz uma nova simulação. Então, com essas restrições, a gente já teve a mudança de data aqui para o dia 9 de setembro, com um aumento de 13 dizes em comparação com a linha de base. E a duração do projeto também já teve um acréscimo, né, para 336 horas. O custo do projeto, da etapa de obra, ficou em torno de R$ 400 mil. Um aumento, né, motivado à parte de monitoramento e controle, que está ligada à ramoque, que foi da ordem aqui de quase R$ 17 mil. E teve uma redução na etapa de produção do projeto de R$ 5.459. A próxima simulação já considerou todos os recursos do projeto como limitadores, para ver qual seria o impacto. E aí a gente chega à data de 17 de setembro do projeto, um aumento de quase 20 dizes comparado à linha de base, e com uma duração total de 448 horas. Em comparação com a linha de base, que tinha 96 horas, já é um acréscimo expressivo. O custo da obra e do projeto aumentou para R$ 407 mil, já são quase R$ 18 mil a mais do que a linha de base. Esse aumento foi motivado novamente pela parte de monitoramento e controle, com um aumento aqui da ordem de R$ 25 mil, e teve uma diminuição na parte de produção do projeto, de mais de R$ 7 mil, provavelmente muito motivado a esse calendário de horas extras que foi proposto para o projeto. Essas foram simulações realizadas aqui com o DESC-200, e vi pelo formulário esse arquivo, e solicitei uma análise de como seria, caso a gente adicionasse, além das prioridades das atividades, de todos os recursos humanos, há ainda uma restrição financeira do Centro de Custos, custo total do projeto, e a restrição de sete materiais, que foram iluminação, fiação, tubo de ar-condicionado e permeabilizante, revestimento, cimento e rejunte. Então, como resultado, a gente só teve impacto na data do projeto, que passou para o dia 23 de setembro, e o custo manteve-se o mesmo, da ordem de R$ 407 mil. Fiz ainda uma análise separada dos componentes, dos custos que foram criados. Não houve variação nos custos diretos e indiretos da etapa de planejamento do projeto, como já mencionei, em virtude dessa duração da atividade ter se mantido a mesma. Na etapa de produção do projeto, não teve uma mudança no custo direto de alimentação e transporte, mais o custo que seria de material e mão de obra, que abrange os salários das pessoas, apresentou uma variação pequena. Já na etapa de monitoramento e controle, os custos considerados indiretos tiveram aumentos expressivos, conforme a duração do projeto aumentava. e também foi modelado um custo de despesa, que abrange aluguel, manutenção de máquinas, material, e aí ele apresentou um aumento mais significativo. Então, o gráfico aqui fica ainda mais explícito, que os custos de alimentação e transporte foram pequenos, a variação ao longo do projeto, menos de R$ 2.000, e em contrapartida, os custos de mão de obra e também de despesas foram bem maiores. Então, como resultado, tem que, conforme foi aumentando o tempo do projeto, o custo da obra aumentou, motivado pelos custos indiretos relacionados à etapa de monitoramento e controle da RAMOC. E a gente teve uma diminuição também do custo de produção ao longo do projeto, mesmo com o aumento do número de horas. Então, essa foi a análise realizada da atividade.